Aqui tá bom, mas só falta você Aqui tá bom, mas só falta você Você, você, meu bem Vai! Aqui tá bom, mas só falta você Aqui tá bom, mas só falta você Aqui tá bom, mas só falta você Você, você, meu bem Eduardo Costa, Amanda Aqui tá bom, mas só falta você Aqui tá bom, mas eu falo pra você Aqui tá bom, mas eu falo pra dizer Meu bem-querer Meu coração bateu as fotos que o teu Quando eu te vejo, mas que eu lembro de você Meu coração bateu as fotos que o teu Quando eu te vejo, mas que eu lembro de você Será que é paixão, eu falo pra você Não sei o que é bom demais Será que é amor, será que é paixão, eu falo pra você Não sei o que é bom demais Aqui tá bom, mas eu falo pra você Aqui tá bom, mas eu falo pra você Aqui tá bom, mas eu falo pra você Você, você, meu bem-querer Aqui tá bom, mas eu falo pra você Aqui tá bom, mas eu falo pra você Aqui tá bom, mas eu falo pra você Aí é bom Será que é amor Será que é paixão Só sei que é bom Será que é amor Será que é paixão Só sei que é bom Demais Aqui tá bom Aqui tá bom É só falta você 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 Você Meu bem É só falta você Aqui tá bom É só falta você Aqui tá bom É só falta você O ar no ponte C freely É só falta você Aqui tá bom É só falta você Aqui tá bom É só falta você Eu tem que Eu tenho que Eu tenho que distributed Trash O que gostou é dar pra mim, se me bate palma aí